E hoje de manhã eu fui, eu recebi uma visita especialíssima, a Giovana Gama do Viver Melhor veio hoje aqui ao programa pra me conhecer, veio hoje aqui na TV porque ela chegou bem cedinho, não conseguiu ficar aqui no programa e veio hoje pra ver como é que era aqui o programa da comunidade, pra falar comigo, falou com a Ingrid, uma pessoa maravilhosa, aluna lá do APAI, da APAI, e principalmente veio aqui dizer que assiste o programa todos os dias e me deixou um recado, um recado que eu preciso dividir com você que tá aí do outro lado, porque é claro que os telespectadores do programa da comunidade gostam da gente, porque vê a gente aqui todos os dias, né? Mas principalmente é uma forma da gente agradecer a todos os dias essa fidelidade que assiste o programa da comunidade e dizer pra você que tá aí do outro lado que eu só sou a ponta do novelo, tem um rolo inteiro aqui atrás que são todos os produtores, o diretor, o Ivan Nascimento, o Ricardinho na operação de áudio que hoje tava lá empenhado pra mudar as trilhas do nosso programa, pra continuar que o programa faça isso e atrativo pra você, o Cris Loureiro, que tá aí já de volta hoje de férias, foi um recesso, né Cris? Junto com o Gesiel, ou seja, nosso cinegrafista, todo mundo que contribui, colabora pra poder botar o programa no ar. Eu sou sua ponta, tem um monte de linha aqui atrás pra poder trazer esse resultado pra você. E a Giovana veio hoje também conhecer todo mundo e tentar falar com todo mundo o que faz o programa acontecer. Deixa um recado, vamos ver o que a Giovana disse pra gente? Essa voz ali era da mãe dela. E no fundo ali, manda um beijo pra Márcia, era a Ingrid que tava lá falando com ela, porque quando eu cheguei ela já tinha gravado o vídeo, porque o vídeo era surpresa. Eu vou mandar um beijo, peixinho, o coração explode pra Giovana, do jeitinho dela, como ela mandou, tá? Você é extremamente importante pra gente, Giovana, você e todo mundo que assiste o programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu tenho que mandar um beijo pra Janete, que é professora da Giovana lá na APAI. E a Giovana disse, eu quero mandar um beijo pra minha professora também, pra Janete. A Janete é que dá aula pra Giovana. Giovana, um grande beijo pra você e pra sua mãe, que foi quem trouxe ela aqui hoje. Deixou uma cartinha pra gente, inclusive, dia 31 de agosto é aniversário da Giovana. A Ingrid, não vamos esquecer o aniversário da Giovana no dia 31 de agosto, viu? Um grande beijo pra todos vocês que participam do programa da comunidade. Você que liga pro 3307-3951 e 3307-3952, estamos aqui esperando pelo seu contato, esperando pela sua ligação. Não se esqueça que o nosso 99153-7959 tá conectado com você online, sete dias na semana, durante 24 horas no dia. Preste atenção. Como é que será que tá o desafio Manaus Mais Saudável? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ah, peri lá! O diretor acabou de me lembrar aqui de uma coisa. Olha, gente, fim de semana movimentado, né? Fim de semana teve corrida. Daqui a pouco a gente vai trazer uma foto do Ivan e do Emi, que estiveram na última corrida aí no domingo. Corrida das Águas. E a gente, mas antes disso, eu quero dizer, quero falar com você que tá aí do outro lado e que foi pra praia. Você que esteve na praia, encontrou alguns pelos espalhados pela praia, assim, chegou lá na Praia da Ponta Negra, né? E quando chegou lá, disse, gente, mas que monte de cabelo é esse e tal? Vocês não imaginam quem foi à praia no fim de semana. Já, diretor? Já? Confirma pra mim aí se já. Vocês não imaginam quem foi à praia no fim de semana. Ingrid Formoso, que não deixa passar nada. E eu preparamos uma foto pra você conhecer o nosso querido operador de áudio. Solta a foto aqui. Olha isso, gente. Olha isso, meu Deus. Quando ele saiu, a praia foi interditada, segundo a Ingrid. Porque imagina esse monte de cabelo. Olha pra cá, Ricardinho. Jesus do céu. Capitão! Caverna! E a esposa, que não é cabelinha. Porque ela não é cabelinha. Olha isso. Me disse quando eu chamo de peludinho, eu não tenho a minha razão. Me disse quando eu chamo de peludinho, eu não estou no meu direito. Olha isso. Espalhou o cabelo na praia toda, a praia teve que ser interditada. O pessoal foi lá tentar fazer uma higienização, uma limpeza rápida. Ricardinho, da próxima vez, meu filho, põe uma camisa de manga. Sabe aquelas camisas assim que vem com proteção solar e tal, de filtro solar? Coloque uma daquela, não faça isso não. Porque o seu direito acaba onde começa o direito dos outros. E todo mundo tem direito a uma praia sem cabelo. Pelo amor de Deus. Em contrapartida, teve gente que foi correr no domingo, mas magro. Em vez de deixar cabelo pra trás, deixou peso. Deixou muitos quilos. Gente, é impresso. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe quanto o Ivan Nascimento e o Emí e o Fadu estão pesando hoje. Ninguém sabe. Isso é guardado aí a sete chaves. A nutricionista do Emí e o Fadu, que eu vi criança, a Yusana Gadelha, fui perguntar dela, cometeu alta traição comigo e mandou pro Emí o print. Né, Emí? É, né? Tá rodando aqui. Yusana, vou pegar a Yusana. Deixa a Yusana. E o Ivan, claro, também não me fala nada de quanto o Ivan tá mais magro. Mas, gente, eu vou mostrar uma foto, porque agora eles são atletas. Olha o Ivan Nascimento na Corrida das Águas, que estão todos boquiabertos, com o estado físico de Ivan Nascimento, que, enfim, conquistou a sua primeira medalha. Gente, ele tem queixo. Olha só quanto queixo tem nesse rosto. O pescoço tá mais fino, a barriga também tá menor. Ó, essa é a evolução do Manaus mais saudável. E a disputa continua. Olha aí, os dois querendo se acotovelar lá no dia da corrida, ó. E o Emí também tá mais fino, hein? Emí tá mais fino. Não sei quanto que Emí emagreceu, mas Emí tá mais fino. Essa foi a primeira corrida da vida de Ivan Nascimento. E Ivan Nascimento agora é medalhista. Medalhista. E ele já me chamou pra correr e ele tava lá dizendo, meu Deus, mas por que esse pessoal que não corre é tão mal-humorado? Porque a gente fica frustrado. Corre, põe lá, põe lá o vídeo. Põe aí. Tá largada, minha gente. Olha lá o Emí. É a chegada. Olha o Emí. Olha lá o Ivan. Valene, Cristo. Olha isso. Olha isso, olha isso. Achei que eu fiquei até cansada, gente. Só de olhar. Chegaram, chegaram bem. Quem foi que pegou esse vídeo? Foi a Patrícia ou foi o Ivan? Essa aí foi a Patrícia Teixeira que tá lá, olha. No Largo Osso. Tá no incentivo pro Ivan Nascimento. Foi a corrida de domingo. E a gente vai ter surpresa aqui, minha gente. Além da aposta do mais saudável, os dois apostaram entre si. E tá uma briga danada. Além da briga dos dois pra perder peso, as equipes também estão brigando. E as nutres também. Salve a Belota, manda mensagem pra mim perguntando como é que tá a situação física, a situação alimentar de Ivan Nascimento. E o Sana Gadelha, me aguarde. Vai ver só uma coisa. Também está. E o Sana tá tão fiel ao programa de emagrecimento mais saudável que sequer tem mais fidelidade a mim, hein, Sana? Te vi bebê, garota. Vou falar pra tia Rita. Vou falar com a tia Rita. Vou logo te avisando, hein? Essas são as últimas notícias do fim de semana bombástico. Muito show pra quem tá participando do Manaus e uma saudável. Boa sorte pra vocês. E muita saúde. Eu já disse pro Ivan. Ivan, se depois desses três meses eu te vi comendo qualquer coisa que goste, eu vou quebrar teu dente todo dia. Eu não quero nem saber. Vamos aqui comigo. Vem, Carlinhos. Vem aqui comigo. Eu vou falar com quem não tá de dieta. Pra onde que eu tinha que ir? Não era pra cá, não? Agora premiado? Derrei, foi, diretor. Agora já era. O nosso famosa torta do Agora premiado. Eu não posso nem mexer nessa torta, viu, Rui? A Iris me deixou severas recomendações pra eu não virar a torta, porque a torta já veio toda trincadinha, bichinha, olha. Olha só, você que tem do outro lado pra participar do Agora premiado. Ela tá crocante, né? O Carlinhos tá dizendo que ela tá tão crocante que ela tá se partindo. Doce torta hoje no nosso Agora premiado. Agora premiado, hoje nós temos uma torta de sonho de valsa. Pra quem não tá de dieta, viu? Chegou que eu tô aguando, viu, né, gente? Porque o ser humano não come doce. É quando vê o negócio desse que é botar todo na boca. Ao mesmo tempo. E o doce torta, claro, pra você participar, tem que ligar 3307-3951-3307-3952. Lembrando que teve ganhador na sexta-feira, claro. E a gente vai acompanhar quem foi que levou o kit. Olha aí, ó. Quem ganhou foi a Juliana Nascimento. E esse aí é o maridão que veio buscar a premiação na sexta-feira. Anderson Pinheiro. Levou o kit festa. Lá eles moram na Compensa e levaram o kit festa pra casa. Agora, lembrando que, Randa, se você estiver assistindo o programa, Juliana, se estiver assistindo o programa, manda uma foto da festa. Eu tenho certeza que vocês registraram esse momento aí, comendo aí todo o kit festa do doce torta. Manda uma foto pro nosso 99153-7959. Lembrando que o nosso WhatsApp não é para o agora premiado. O WhatsApp é pra você pedir beijo, mandar foto da família, fazer denúncia, principalmente pra você fazer denúncia da comunidade. Mas o agora premiado, você só participa pelo telefone. 3307-3951 e 3307-3952. Doce torta com seu xalom. Um grande beijo pra todo mundo doce torta, que participa conosco sempre, premiando os telespectadores do programa da comunidade. Quando a gente ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer doce torta. Bem animado, bem feliz, viu? Porque a gente está aqui preparado com você que está aí do outro lado, principalmente pra você ser premiado. Porque quem é telespectador do programa da comunidade tem que ser premiado. Porque fidelidade a gente recompensa. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos lá trazer pra você as notícias de hoje. Principalmente os destaques do programa de hoje, do que aconteceu no fim de semana, o que aconteceu em Parintins. A gente vai trazer pra você muitas informações, infelizmente algumas bem tristes. São 11 horas e 16 minutos, estamos ao vivo, a gente traz o primeiro destaque pra você. Policial militar é o principal suspeito da morte de um homem no Petrópolis, ou na centro-sul da cidade. Com uma revolta generalizada, a população se rebelando contra o policiamento militar, teve gente que teve o disparate de gritar, chama a FDN. Que absurdo é esse? O que é uma sociedade sem um policiamento e sem uma organização, minha gente? É isso que é chamar FDN, é isso que você quer pra sua vida? Vamos trazer hoje, como destaque do nosso programa da comunidade. E mais, não acaba por aí não, infelizmente, esse caso aconteceu na zona centro-sul, na zona oeste, outro caso envolvendo um policial militar. Dessa vez, um PM atira várias vezes pra cima em uma briga com a namorada em frente a um condomínio na Ponta Negra. Vamos trazer esse destaque também aqui no programa da comunidade. Brigou com a namorada, tava armado, resolveu atirar pra cima. E é assim que se resolve uma briga? Colocando em risco quem tá ali por perto? Porque assim como ele atirou pra cima, ele podia ter baixado o revólver e ter atirado pros lados. E aí, como é que fica a população? Não é pra isso que é a arma do policial militar, né? A gente vai trazer esse destaque no programa da comunidade, sai da capital e vai lá pra Parintins, onde a gente também traz notícias lá da ilha. Fim de semana violento! Tadeu de Souza traz as últimas notícias lá de Parintins. Você que acompanha o programa da comunidade, todos os parintinenses que estão aqui na cidade, na capital, fiquem ligados que a gente vai trazer notícias lá de Parintins também. Olha aí, prisões, infelizmente eu vi ali, talvez até homicídios também. Tudo isso a gente vai trazer aqui no programa da comunidade. Não acaba por aí não. Cerca de 250 mil pessoas estão sem água na capital. Resultado de mais um problema no PROAMA, o programa de abastecimento que abastece parte da cidade com água. Um calor escaldante. Ontem e o pessoal teve que fazer isso. Procurar poço artesiano, comprar água dos vizinhos, comprar garrafões de água, porque infelizmente deu problema numa bomba de captação do PROAMA. E aí a gente está trazendo toda essa dificuldade das pessoas que são abastecidas por esse programa de abastecimento. Tem mais! Forças de segurança que vão trabalhar durante o torneio de futebol olímpico aqui na capital, fazem treinamento para se preparar para esse momento em que muita gente vai estar reunida. Muita gente, talvez não com espírito esportista, estejam lá presentes para causar problema, para causar confusão. E o policiamento está se preparando para justamente trabalhar com relação a isso e trazer segurança nesse momento em que Manaus é referência internacional. E os olhos do mundo estarão voltados para a gente. E tem mais! Tem notícias de esporte também no pódio. Você que acompanha o programa da comunidade sabe que a gente sempre traz informações de esporte para você com todos os destaques do fim de semana. Tem o nosso agora premiado, como eu falei para você que tem do outro lado. Tem o segredo do cofre. Fique ligado e fique esperto conosco, porque o programa da comunidade desta segunda-feira está no ar. 11 horas e 19 minutinhos, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, teve aí quem mora ali pelas bandas da Efrigênio Salles, né? Passou um susto, principalmente quem mora ali no Munde, que é um conglomerado de apartamentos, né? Muitas torres de apartamentos que acabam ali vivendo ali no mesmo ambiente. Pois é, quem estava no Munde teve um susto, principalmente quem estava no momento ali com a volta de uma hora da tarde, né? Eu acho que era o quê? Duas horas. Acompanhou isso aqui, ó. Quem estava na churrasqueira, olha só, quase duas horas da tarde, uma hora e cinquenta e cinco, todo mundo ali confraternizando. De repente, um barulho. E um susto! Olha o desespero! Um susto! Olha só essa imagem que você está acompanhando na tela do programa da comunidade. A parte ali de tratamento de esgoto do Adalberto Valle, da escola que fica ali atrás do Munde, acabou estourando. E aí, olha o que aconteceu. Você está vendo que as pessoas estão conversando ali, né? Aproveitando o churrasco, tem carne no fogo. Está todo mundo ali bebendo, conversando, aproveitando o domingo, quando de repente o muro se parte. Olha só o desespero! Olha só que agonia e que desespero! Simplesmente as pessoas são jogadas contra a churrasqueira. O muro desaba, correndo o risco, inclusive, de cair em cima da pessoa. Como eu estava conversando com o Valle, ela achou, acho que ela já era. Você vê só a fumaça ali subindo, porque acabou-se carne, acabou-se tudo. Se alguém tivesse sentado e encostado nesse muro, não sei se estaria hoje contando a história. Ninguém ficou ferido gravemente, mas as pessoas que estavam ali ficaram feridas. E a gente vê nesse momento aí, a estação de tratamento de esgoto da escola acabou se rompendo. E voou esgoto em cima de todo mundo. Olha que situação! E olha, vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Isso é manutenção. Infelizmente, isso é questão de manutenção. Porque com toda certeza, algum problema era para ter sido verificado com antecedência. Se vai um técnico lá, quem é responsável avalia direito a situação, ia verificar. Gente, isso aqui está no limite. Tem que fazer manutenção desse tratamento de esgoto. Tem que fazer alguma coisa aqui, porque vai quebrar a qualquer momento. Quebrou. Se rompeu. E olha só a agonia para quem estava ali no churrasco, no MUND. A escola Adalberto Vale informou que já estão tomando as providências para fazer o reparo tanto no tratamento na central de esgoto, quanto ali nos reparos do Muro do MUND. Eles informaram que essa área aí é uma área isolada dos alunos e dos professores. Ou seja, professor e aluno não transitam por ali. Ou seja, eles não correram risco. Mas, infelizmente, não era uma área isolada das pessoas que moravam ali no MUND. O muro se rompeu. Você acompanha aí que a coluna... Coloca de novo a imagem, por favor, aí, Cris. Você vê aí que o muro chegou a bater na coluna da churrasqueira. E o que parou esse muro foi a coluna. Você verifica que, inclusive, a coluna deu uma mexidinha ali. Olha lá. Olha a imagem que você está acompanhando agora. O momento em que o muro se rompe, o concreto vai bater... Olha aí a coluna, viu? Caiu ali parte da telha da churrasqueira. Que você vê esses pedaços marrons aí. É parte da telha da churrasqueira. A churrasqueira 15, né? Que a gente está vendo aqui as imagens. Tudo monitorado com o circuito interno ali do MUND. E olha só o susto que essas pessoas passaram. Gente que teve pedaço de concreto jogado contra o corpo. E, consequentemente, as pessoas foram jogadas contra a churrasqueira. Minha gente, olha que perigo. Graças a Deus que ninguém ali ficou gravemente ferido. Mas as pessoas sofreram, pelo menos 5 pessoas sofreram escoriações pelo corpo. Tiveram alguns ferimentos, porque isso é tijolo batendo na cabeça delas. Tijolo e concreto batendo nessas pessoas. E olha só que susto que essas pessoas passaram. O Adalberto Valle está tomando providência para corrigir e reparar. Lembrando que isso aqui é grama. Aí você, olha, você vê ali toda a grama ali, a parte de grama ali, de gramado ali do MUND, né? E aí você vê que agora está tudo com muito esgoto, muita sujeira. Isso é fossa. Isso é a fossa da escola. A fossa de todos os alunos, dos estudantes, dos professores, do corpo de sede, docente, da diretoria, de quem vai lá. Isso é a fossa. E simplesmente essa fossa invadiu essa parte aí, esse trecho aí do MUND. E para limpar isso, vai demorar muito tempo. Até que essa fossa vire adubo, essa grama vai ficar verdinha um dia, viu, minha gente? Vai ficar alta e verde. Mas até lá, pense na dor de cabeça. Pense na dor de cabeça. Tem outras imagens, não sei se separar das outras imagens, como está hoje a situação, né? A gente vai trazer para você, tem algumas fotos ali de como é que ficou a situação bem suja. Muita água de esgoto espalhada ali por todo esse trecho aí da churrasqueira do MUND. E um susto. E aí realmente o diretor está me chamando a atenção. Ainda bem que não tinha criança. Porque você imagina, os adultos saem correndo, tem essa iniciativa, esse reflexo de, olha, picar a mula do lugar. E a criança que não está entendendo o que está acontecendo, não tem esse preparo ainda, né? Para poder tomar uma providência rápida e sair correndo. Imagina só. E olha, não tenho medo de falar que se fosse uma criança, estava ali pelo muro, brincando, podia ter sido pior. Graças a Deus que isso não aconteceu. O Adalberto Valle também informou que o funcionamento da escola não foi prejudicado e que ela está funcionando normalmente. Agora, as pessoas estão hoje se tratando, cuidando das escoriações. E o síndico do condomínio deve estar hoje doidinho para tentar tirar esse cheiro. Porque esse cheiro deve estar forte ali, viu? Se tem algum prédio ali pelaquela redondeza, o primeiro andar, o segundo andar ali, está sofrendo com esse cheiro. Olha só isso. Olha que susto. Olha que pânico. Olha a força. A força desse esgoto. Era uma estação de tratamento. A gente vê um tubo, uma tubulação enorme. Tem algumas fotos que a gente pode verificar isso aí, que circularam pela internet. Uma tubulação enorme. A força do esgoto foi enorme, tanto que destruiu o muro todo. E as pessoas ali escaparam fedendo literalmente. Infelizmente. Escaparam fedendo literalmente. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Ainda bem que está todo mundo bem. Ninguém está gravemente ferido. Estão todos passando bem. Só foi um susto mesmo e tentar se recuperar disso tudo. Olha só, minha gente. O Walter Frota. Cadê o Walter Frota? O Walter Frota está lá na zona sul da cidade, acompanhando uma ação de ajuda e apoio social. É uma ação do segundo ciclo, da segunda companhia interativa, que vai trazer informações para a gente. A gente, como é que pode ajudar a população. E eu acho isso extremamente valoroso. O Walter Frota está lá e vai trazer para a gente quais são os serviços que estão sendo realizados. E quantas pessoas vão ser atendidas, né, Walter? Até bom dia. Pois é, Marcinha Lasmar. Muito bom dia para você. Bom dia para você de casa. Estou aqui no Morro da Liberdade, onde o samba impera. As pessoas aqui sempre festejam o início do ano com o carnaval, com o samba. E é sempre assim, uma animação só. E hoje, mais do que nunca, essa animação vem junto de uma ação. Uma ação da segunda companhia interativa comunitária, a segunda SICOM, que está fazendo hoje a segunda integrar. Integrar essa ação que envolve vários órgãos, várias instituições, tem saúde, tem brincadeira, tem cortes de cabelo. Principalmente, também temos aqui duas carretas, né, que é a carreta da Sejus, que vem mostrar para as pessoas, para as mulheres aqui, um atendimento jurídico. Falar sobre atendimento jurídico, sobre pressão alimentícia, algumas dúvidas envolvendo essa parte jurídica. E também temos, do outro lado, a carreta da mulher, que também está trazendo aí saúde. Pois é, é uma integração bem grande entre a comunidade, entre a SICOM, entre as organizações, as instituições de saúde, de serviços, que vem até aqui hoje, no Morro da Liberdade, trazer um pouco de dignidade para as pessoas. E olha aqui, ó, o nosso cinegrafista Maurício Martins vai mostrar aqui, ó, a criançada se divertindo aqui no Toro Mecânico. O Toro Mecânico, fazendo a alegria da criançada, porque as crianças também aproveitam esse momento aqui, viu, Marcinha? Aproveitam para se divertir. As mães, os pais, vêm até aqui para fazer suas consultas, para fazer, pegar as informações necessárias para esse evento. E a criançada fica aqui, ó, brincando no Toro Mecânico. Você gosta de brincar no Toro Mecânico, Marcinha Lasmar? Não? Gosta assim, né, que eu sei, você é goiana, pessoal de Goiás gostam muito dessas brincadeiras, né? Bom, daqui a pouco eu vou voltar com muito mais informações, direto aqui, ó, estamos ao vivo, aqui do Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, na segunda ação integrar, que envolve aí várias instituições. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente tem muito mais aqui no Agora. Acompanha aí! E aí Obrigado.